Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Sebum aparece absurdo em vídeo novo em seu canal durante um treino de peitoral com Rene Hamilton. Volume e condição do atleta chamam a atenção do público brasileiro e até mesmo Marcelo Horst fez alguns comentários sobre o Sebum, questionando sobre como ele vai bater o peso da Klesk e citando o Ramon. Rafael Brandão anuncia um novo patrocinador em suas redes sociais e fãs continuam ansiosos em relação ao futuro do atleta. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar! Amigos, e bora começar este vídeo de hoje já falando sobre Rafael Brandão, ele que foi anunciado como novo reforço da Dr. Peno e eu aposto que muitos quando viram esse post tomaram um susto, principalmente quem não sabe que a empresa é de pastas de amendoim. Tinham comentários no post perguntando, ué, ele não ia para Max? Mas depois, os próprios fãs foram explicando para este pessoal que a empresa é de pastas de amendoim e não um patrocinador master de suplementação. Uma coisa que chama a atenção é a mudança de carreira que o Brandão está tomando neste final de ano. Além de sair da integral e fechar com a Dr. Peno e em breve anunciar um novo patrocinador de suplementação, provavelmente ele vai trocar de patrocinador de farmácia de manipulação, pois ele tirou o arroba da antiga patrocinadora de manipulados do seu perfil. Ou seja, após o Olímpia, o Brandão vai começar a temporada de 2023 com um time de suporte totalmente renovado. Mudando de assunto e agora falando sobre o Sebum, a Fera apareceu em um vídeo novo hoje lá no seu canal no YouTube, fazendo um treinão de peitoral com o Reni Ramo de Rádio Chopin. E no final do vídeo, ele mandou algumas poses. E tá absurdo, muito grande e ficando cada vez mais seco. E essas imagens chamaram muita atenção do seu público. Nós fizemos uma postagem lá no nosso Instagram com alguns prints dessas imagens. E a galera comentou demais, né? Geral impressionado mesmo com o quanto ele está evoluindo nas últimas semanas. Inclusive, quem deixou alguns comentários interessantes nessa nossa postagem foi o atleta Open Marcelo Horce. Em um dos comentários, o Horce disse, abre aspas, Será que o Pacho vai ter uma cadeira do lado da balança? Fecha aspas. Relembrando aí, quando o Pacholok flagrou ele não batendo peso no Exo Super Show. E dando a entender que talvez o Sebum não bata o peso da Classic Physique, que seria 109 quilos para ele. Em outro comentário, o Horce disse, abre aspas, E além desses dois comentários, né? O Horce respondeu várias pessoas que estavam respondendo esses comentários dele. E aí, amigos, o que vocês acharam disso que o Horce falou? Vocês acham que o Sebum realmente corre o risco de não bater o peso da Classic? Vale lembrar que a pesagem do Mr. Olympia é fechada, e isso não deve mudar para 2022. Comentem também o que vocês estão achando do shape do Sebum, e quais são as suas expectativas para o 3x Classic Physique Olympia esse ano. Será que alguém vai conseguir rivalizar com ele? Amigos, bora terminar este vídeo de hoje deixando um corte interessante, que apesar de fazer alguns dias, casa perfeitamente com este assunto Ramon e Sebum. Em o Ironberg Podcast, há algumas semanas, o Cariane, o Horce, o Kaique e o Praia e o Gnomo comentaram sobre o Sebum e o Ramon. E o Horce diz que este ano o Ramon bate de frente com o Cris. Confiram só o corte desta conversa. O que vocês acham do Mr. Olympia na categoria Classic Physique? Quais são os palpites para vocês do Top 6? Cara do Horce. Não precisa nem falar nada, né? Não tinha coração de lado. Não, coração. Você acha que o Ramon ganha do Sebum? Acho. Sebum vai pegar uma caganeira, dois dias antes. Se eu peguei, por que ele não pode pegar também? Também pode, caralho. Vamos lá dar uma peidada na marca de caganeira. Já era. Dinossauro, Jurassic Park está chegando. Mas vai ser muito louco de ver os meninos tão insano. Acho que vai ser Ramon e Sebum ali, né? Na treta. Também acho. Depois, Ruff Diesel e Earth. O Ruff Diesel, ele vem postando muito a atualização do físico. Muito. E tem muito site gringo colocando o Ramon como grande oponente do Sebum e não colocando mais o Ruff Diesel, né? Sim. Muito site gringo colocando, velho. E vocês acham que o Brian cai mesmo fora do Top 5? Para mim eu acho. Eu também acho. Para mim, do jeito que ele vem caindo. Sabendo que a briga vai ser entre os quatro ali, né? Os quatro principais. Ramon, Chris, Ruff e o Earth. Quem que entraria no lugar do Brian, tu acha? Ah, tem vários. Não. Ali já está no Top 4 ali. Não, lugar de dele? Eu acho que o Fabian. Não, o Leon é o quinto. O Fabian. O Fabian pode subir para o Top 5, Top 6. Eu acho que ele cairia tanto assim ao nível de chegar em quinto, sexto? Se ele chegar em quinto, ele tem que ir para 212 de novo. Não tem jeito. Ele já está velho também, né? Está acontecendo. Ô, Renato. Foi mal, foi. 42. Se comparar com os meninos, o Ars que tem... Sabe quantos anos fez o Ruff Diesel? 29. Que? Caraca, 29. Você era mais velho. Também achei. Estou com os cabelos brancos, né? Os 32. O Ars é novo, né? Bem novo. O Ars é o mais novo de todos. Eu acho que tem 24. Eu acho que falta muita caixa para ele ainda, para brigar com os meninos. A perna dele é fora da cama. Mas o tronco deve. A caixa... A caixa ali para brigar com... Com o Ruff, o Ramon e o Samun, ainda não dá, não. Também acho. Os braços também, não. Os braços principalmente, né? É o que ele vem buscando melhorar nas costas e os braços. É que ele posa muito foda, né? Também. Então... Mas... Essa perna é bizarra, hein? Essa perna dele aqui é foda. A perna dele é boa. Olha ele do lado do... Seban. 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 Pô, o Cris Bambos tentou dar uma moral para ele ultimamente, né? Tipo, trocando... Tá, ele tá com medo do Ramon, né? Mas ele foi... Não, ele não vai dar moral para o Ars. Porque é o Ars. Ele tá dando moral para o Ars para ver se o Ars dá uma... Se a galera esquece do Ramon. Exato. Mas nós estamos aqui, não vamos deixar esquecer. O Ars também foi na Flórida, tá ligado? Treinar com os caras, hein? Então, tipo... Tem que estudar a língua, né? A língua ajuda muito também, né? O Kaique. Então, teve todo... Tipo, ele foi lá treinar com o Ruff. Não, mas Seban é de boa pra caramba. Se o Ramon estivesse lá na gringa, o Seban você receberia ele também. É, eu acho que ele fez um vídeo com a Angela também. Da mesma forma, é. Sim, verdade. Seban é sensacional. Com um pouco, eu já conversei com ele pelo direct. Ele é um cara super gentil. É muito educado, né, cara? Muito educado. Muito educado. A galera no chat falou desse chinês aqui, ó. Ah, o Brent. Verdade. Tá de volta, né? Tá de volta, né? Mano, pra mim, o duplo em frente dele, cara. É o chinês da perna monstruosa, né? É. E sem cintura. Ele parece um bonequinho. É, acho que a briga... Depois vem a briga. Só que o problema é que o tronco dele fica pequenininho, né? Não sei se ele bate o brown ou não. Mas acho que ali vai ficar... A única coisa que falta pra esse cara é acertar no condicionamento. É, né? Se ele acertar, acho que a briga fica fabio... É, clica aí, ó. Mas olha que bonito esse duplo de frente. O tríceps é bem arredondado. Tudo é redondo, né? Tudo é bem arredondado. É do caramba, velho. Olha o abdominal dele. Pau. Nossa, que chique. O abdômen dele é bonito demais, meu Deus do céu, cara. Eu acho que se ele acertar no condicionamento, ele pode empurrar os caras ali. Acho que sim. Pode. Porque na estreia dele, ele pegou top 5. Se eu não me engano, top 4, algo assim. Foi. Só que aí ele não competiu o ano passado. Acho que foi top 5. Ele só ficou um ano parado sem ir lá competir. Sim. Esse chinesinho ganhou aqui, não ganhou? Não foi ele ganhou aqui? Foi. Foi por conta do vício. As pernas dele, cara, é de assustar. Tem um chinês também na 202 que tá embaçado, né? Bizarro, né? Piong, piong. Mano, parece um T-rex. Muito louco. Vai ser peito, mano. O peito dele é bizarro. Cheio, estriado. Ele deve ser... Neto do Bolo Yang. Lá do... Tá ligado? Tá ligado? Qual o nome dele, meu Maurício? Do filme lá da... É louco? Do Estalão? Não, do Estalão não. Do Estalão não, do Dragão Branco. Dragão Branco. Ele é neto do cara do Dragão Branco. Pateu umas tetas desse tamanho, velho. Ele ficava ainda fazendo assim no filme. É, quase assim, isso mesmo. Jogou a areinha na cara do Vandame. Vandame, Vandame, que estranho. Vandame, isso. Vandame, que estranho. 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 Vandame, que estranho.